Epa, meninas, chanel! E escolha um bom preço para você entrar. Eu recomendo Swing Trade ou Hold, pois o lucro pode demorar para vir, mas ele é muito maior. No Swing Trade você compra uma moeda hoje e vende no dia seguinte ou nos dias seguintes. Caso você opte pelo Hold, escolha projetos promissores, como a Decret, a Litecoin, a Strats, a Waves, a Arc, a Comodo, a Singular DTV, a Golem, a Dash. Tem também a Gatinelle Coin, que está custando de 2 a 3 satoshas, que não tem na B-Trax, mas tem lá na Blauprade. E ao fazer o seu Hold, opte pelo Hold da Bola de Neve, conforme esse vídeo aqui. Geralmente quando tem as altas bruscas do BTC, as altcoins desvalorizam, pois o pessoal vende as altcoins para surfar nessa alta do Bitcoin. Então esse é um bom momento para você realizar as suas compras. Outra coisa que eu sempre falo, não invista o dinheiro do pão, da cachaça, do Viagra e esteja disposto a esperar no mínimo 6 meses. Ao escolher sua moeda para o Hold, procure investir em moedas que estão abaixo de 1 milhão de satoshis, porque você tem muito mais chances de se dar bem comprando uma moeda de, sei lá, por exemplo, 100 mil satoshis, do que comprando uma moeda de 5 milhões de satoshis. A análise gráfica não funciona a longo prazo. Ela pode te dar ali uma pequena previsão naquele exato momento do rumo que a moeda vai tomar, se é para cima ou para baixo. Na análise fundamentalista, nós levamos em consideração uma série de fatores, como por exemplo as especulações. Fique atento às notícias das moedas com relações às atualizações e coisas novas que estão sendo implementadas nela, pois geralmente isso faz com que os preços subam. Fique atento ao site CoinMarketCap, pois ele dá a posição de cada moeda no ranking e dê preferência às moedas que estão entre as 100 colocadas. Procure diversificar o seu portfólio. Não coloque todo o seu investimento em uma única moeda para não se estrepar. Fique atento contra a cotação de suas moedas utilizando o app Brocfólio. Nele você pode colocar todo o seu portfólio e configurar a quantidade para acompanhar o seu saldo. Esteja preparado psicologicamente para os danos e evite vender as suas moedas na baixa. Por isso que você deve estar disposto a esperar pelo menos 6 meses para pegar um dia e somente os valores que você for negociar. Lembre-se que Exchange não é carteira. Evite de esquecer a sua senha da Bitrex, pois eles são muito chatos com relação a isso. E vão te deixar no banco aí em torno de 5 dias sem poder comprar, vender e sacar suas moedas. Salve com muito carinho o código do 2FA, para você poder recuperar sua conta caso dê algum problema com seu telefone. Então meus queridos, essas foram algumas dicas de Fomparaneto para que você evite de se estrepar na Bitrex. Ajude o velho aqui se inscrevendo no canal, comentando, curtindo, compartilhando e ativando esse sino. Agora respira fundo e bora tradear nessa fo...